7 e 11. Política, com Fernando Mitri. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, promete para esta quinta-feira colocar em votação o veto do presidente Lula, entre outros, a desoneração da folha de pagamento das empresas. A expectativa é grande, são 17 setores da economia responsáveis por mais de 9 milhões de empregos. A desoneração está aí desde 2011. E essas empresas apresentam, de 2018 a 2022, aumento de 15,5% na geração de empregos. Os outros setores da economia geraram menos de 7%. É um entre vários argumentos, bastante divulgados, aliás, da maioria já formada para derrubar o veto. O governo insiste, vai apresentar uma alternativa em cima da hora, mas as expectativas e a esperança dessas empresas que precisam planejar seu ano, são de derrubada desse veto, nesta quinta-feira mesmo. O tempo vai se encurtando, mas há uma tensão crescendo em torno disso. O alívio pode estar chegando. A conferir.